O que você tá fazendo? Tá desperdiçando a luz do dia, anda! É domingo. E são seis da manhã. Você é maluco? Atenção! O comportamento de vocês é inaceitável. E para manter as condições de segurança, temos que manter o mínimo de ordem nesta casa. Só mais um pouquinho. Vai ser um trabalhador de mina forte quando crescer. Dá licença! Eu só tenho uma regra. E vai ser do meu jeito. Vocês não têm escolha. Vocês copiaram? Vocês copiaram? O quê? Eu disse, vocês copiaram. Eu não quero que me copiem. Eu não quero que me copiem. Olha, eu tô avisando. Quer dar um tempo? Olha, eu tô avisando. Quer dar um tempo? O Peter peidou. Que nojento. Nossa. Silêncio! Todos de pé. Isso vale pra você também. Emissores de sinal. Não os tirem nunca. O botão de emergência é só pra emergência. Ao acioná-lo, é bom que esteja morrendo. Ou que esteja morto. Eu prefiro ter que arrancar o braço ao usar isso. Só porque a minha mãe tá paranoica, não quer dizer que nós temos que obedecer você. Eu vou explicar como funciona a hierarquia de comando. Eu digo o que você faz. E você obedece. E ponto final. Eu não tenho tempo de lembrar todos os nomes. Então, você vai ser vermelho líder. Vermelho bebê. Vermelho um. Vermelho... Cadê o mais velho? Eram cinco? Eu andando como Drácula, com passos silenciosos, como morte. No quarto dele. Vermelho dois. Vermelho dois. Abre a porta. Vermelho dois. Vermelho dois. O que foi que você fez? Ué, você não... É pra isso que você foi treinado? Pra destruir a porta do meu quarto? Olha, eu posso dar um jeito nisso com martelo e pregos. É facinho de arrumar. Não é não. Olha, você quebrou a porta em duas. Não vai dar pra consertar. Se estivesse usando isso, não teria acontecido. Mas do que você tá falando? Eu tava usando o banheiro. Você sabe que eu nunca te pediria ajuda. Mas ele tem que ir embora.